O especial, né, que veio lá de Marataises, e ela fez o que é isso lá no Instituto de Ode África e também é presidente de outro da Academia de Letras de Marataises. E ela vai recolhar aqui com a gente. Sim, você quer dizer. É a Ido Lise, acertou aí de frente, olha por dia, parece muito. Oi, queridos e queridas, boa tarde. Meu nome é esse nome difícil mesmo. I-V-I-L-I-C. Todos esses existem. Meu pai José e minha mãe Marília, como eles conseguiram colocar meu nome I-V-I-C. Mas olha, foi uma surpresa imensa, sabe como vocês dizem? Quando eu vejo essa mimizada, nova, cantando lindamente, fazendo música lindamente, eu falo que a humanidade nunca tem jeito. O mundo ainda tem jeito, tá? Vocês são maravilhosos. Meu coração vai sair daqui aquecido e com muito mais esperança que quando eu entrei aqui. Eu sou lá de Marataises, da terra com abacaxi, que é doce, doce, doce. Que parece que tem mel. Estou presidente do Instituto Histórico e Geográfico. E também sou missa na Academia de Letras. Estar com abraço da Bárbara Vélez, aquela loura incansável, né? Que está sempre promovendo os eventos da nossa Academia. A liga do Frank Watt. É, verdade. Então, está com abraço da nossa Academia. Parabéns, meninas, meninas, onde está? E eu vou falar um pedacinho. Porque meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 64 anos. E ele me obrigava a decorar alguns poemas para falar para os amigos dele na praça. E quando eu tinha 8 anos, eu reclamei esse poema. E ele nunca mais saiu da minha vida, nem da minha cabeça. Presta atenção, porque ele é uma mensagem muito forte para a nossa vida. Ele se chama de ser, de rude e adquivir. E diz assim, se és capaz de manter a tua calma, tua amor, todo mundo ao redor já perdeu. Me desculpa, te creio em ti, mas estão todos me dando. E para esses me dão, ainda acharam a desculpa. Se és capaz de esperar, sem te desesperar. Ou enganado, não mentira o mentiroso. Ou sempre odiado, sempre a ódio de esquivais. E não parecer tão demais, nem mal, nem pretencioso. Se és capaz de sofrer a dor, em ver mudadas, em armadilhas, as verdades que desestes. E sofrer, e ao sofrer sem nunca dizer nada, recomeçar com o vento que te restes. Se és capaz de dar de segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho. Tua é a terra com tudo que não existe. E o que ainda é muito mais, é esse nome, meu filho. Obrigado. Obrigada. 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 Minha jogada vai sair, vai sair pro mar. 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 Se Deus quiser, Deus vai voltar. Amém. Amém. Amém.